A Valícia é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Pruno que o cavalo fez carrego A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natalho do cavalo de Dora Vai cavalar, vai cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar Com a buceta da minha vaga Vai cavalar, vai cavalar, vai cavalar, vai cavalar, cavalar Esse é o Matheus Hyder, o aestro do momento Cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar